Você tá querendo na casa? Cadê o celular? Você tá aqui perto de mim? Não, você corre, corre, corre. Mano, eu falei que eu... Hello, meus anos e manas, beleza? E hoje, pessoal, nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft. E hoje eu não estou sozinho, pessoal. Eu estou aí com o meu amigo, mano, Razu. Fala aí, Razu. E aí, meus amiguinhos? Aqui quem tá falando é o mano Razu. E eu estou aqui com a minha amiguinha coelha. E aí, meus amiguinhos? O que ele tá falando é a mana coelha? Ah, vai ficar me imitando agora, então. Ah, tá imitando, sim. Tá me imitando. Ah, eu já morri como assim, velho? Não, você é o procurador, hein, Razu. Não, eu era um bolo, velho. Você era o quê? Eu era um bolo. É sério, eu era um bolo. Eita, mano, eu vou me esconder aqui no lugar. Eita, eu tô morrendo. Ah, eu não podia ficar na água. Ah, por que não dá pra sair daqui? Ah, na água morre mesmo, então. Entendi. Muito obrigada por falar. Ah, então foi isso. Eu acho que eu pisei na água também. Ali tem uma galinha fugindo. Mata a galinha. Mata a galinha, mata a galinha. Bom, matamos uma galinha. Lobinho, cadê você? Escondido. Eu tô aqui me dando fechada, mano. Mano, vocês não vão... Eu acho que vocês não vão achar, eu. Aliás... Dá uma dica aí do que que você é, Lobinho? Dá uma dica pra nós. Eu sou algo que... Não, eu não posso falar, mano. Vai ser muito fácil. Eu tenho aqui me dando fechada. Acho que esse porco aqui, ó. Vou dar uma coisana desse porco. E a coelha? Achei um, achei um, achei um. Achei um, achei um. Não corre não, matei. Ai, meu Deus. Coelha, você é um bichinho? Tudo comigo. Coelha, você é um bichinho ou o que que é? Eu sou... Eu sou uma coisa muito importante na vida das pessoas. O que? Livos. Hum, acertei, hein. Achei, achei um cara. Tô correndo, tô batendo nele. Será, mano? É o Lobinho, esse, né? Não, eu não tô... Eu tô paradeste, mano. Eita, travou pra mim. Ó, mas aqui, eu posso... Eu posso matar um ser, né, Razul? Você pode ficar meio... É, pô... Sim, desagradável. Não, não, né, velho? Mano, eu vou mudar de lugar. Eu vou... Eu vou sair daqui. Corre, 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 corre. Eita. Caraca, eu fiz uma cagada monstra aqui. Mano, eu não tô achando ninguém mais. Ai, meu Deus, vocês contem... Vocês contem... Contem quando é que vocês caíram? Vai, 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 vai. Achei, achei. Achou? Achei um cara. Achou nada, não. Mentira. Que isso, Razul. Nossa, já? Não tô ninguém. Ah, tá. E eu lixo, hein? E eu lixo. Achei um pouquinho aqui, ó. Matei. Vou te dar uma dica. Eu tô do lado de uma cama. Aqui o Feno, aqui o Feno correndo de mim. O Feno correndo. Arrasou. Foi. Tô do lado de uma cama. Do lado de uma cama? E eu estou em árvores. Matamos, boa. Deixa eu ver onde você tá. Eu vou pegar vocês. Eita, passou um cara muito perto aqui, mano. A coelha tá na árvore? A coelha, então, é uma porquinha, que eu vi em cima de uma árvore. Porquinha? Coelha, você é uma porca. Ela é uma porca e tá em cima da árvore. Beleza, viu? Vou lembrar disso. Vou lembrar disso, viu, pessoal? Tô muito chateado. Desculpa. Pois é, você vai me achar e você é ruim. Eu te acho. Eu já te dei a dica. A coelha também. Ele já falou uma cama. Então, quer dizer que ele tá dentro de algum lugar. Ou não? Então, o lobinho é uma cama? Não fala não, coelha. Ele é meio merdinho assim mesmo. Ah, então é assim, tá, né? Beleza. O seu próprio amigo de tendência do hotel é... Que beleza, senhor lobito. Você tem doido pra entrar em cintia. Mano, eu tô vendo uma galinha correndo. Ah, não, pera. É um cara. Nossa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis pessoas vivas, coelha. Não morre. Não morre. Aquela galinha tá andando muito. Aquela galinha tá andando muito. Ah, não tem ninguém. Ai, meu Deus, hein? Mano, eu não tô vendo a coelha em cima de árvore nenhuma. Você tá falando... Coelha, você tá mentindo pra mim ou coelha? Eu sou uma pessoa muito inteligente. Dá uma dica aí, coelha. Nunca te pedi nada. Eu já dei árvores. Mano, não tem nada em cima da árvore. Você tá mentindo, na moral. Nossa, mano, o raso tava do lado. Eita, raso. Ele deixa baixo. Vai ficar baixo, né? Você tá querendo na casa? Cadê o celular? Você tá aqui perto de mim? Não, você corre, corre, corre. Mano, eu falei que eu tava do lado de uma cama, mano. O negócio de colocar flores ali, você... É sério que você era aquilo? Eu tô caindo fora. Ah, mano, olha lá. Que mentira. Ele tava aqui mesmo. Ele morreu? Não, eu consegui sair. O raso... Ele me viu. Miserável. Mano, me dá uma dica aí. Vocês tão vacilando. Mano, agora eu tô vendo árvores. Ai, eu tô vendo a cabeça aqui logo, pelo amor de Deus. Eu tô vendo a cabeça aqui logo, pelo amor de Deus. Um, dois, três, quatro, cinco. Cadê você, Coelho? Só tem cinco pessoas, hein? Eu acho que nós vai ganhar, hein, Coelho? O raso vai perder e o raso vai perder. Olha, vocês têm que me dar dica, velho, pra me achar vocês. Ai, eu te... Mano, você tava do meu lado, velho. Você perdeu a oportunidade de me matar. Vamos saber, né, pô? Tinha um milhão de coisas na casinha ali. Mano, que hermoso que tá. Cinquenta e quatro segundos. Vai terminar isso logo. Três pessoas. Ai, Lobinho. Vai sobrar. Nossa, só falta três, Coelho. Falta eu, você e mais uma pessoa. Nossa. Oi, você não pode morrer, hein? Vamos... É, mas não pode me falecer, não. Não pode, porque assim, quem... Que importa é nós dois, só. Tô procurando, mas, tipo, não tô achando... Eita, me achou... Ah, morri. Ah, Lobinho, não acredito. Você era o quê, Lobinho? Eu tô sendo a procuradora agora, mas eu confio na Coelha. Não, eu já tava... Agora você não deu time, meu bobão. Por que você tava fazendo pra ela? Cala a boca. Tem que torcer pra nós. Acha ela, acha ela. Pelo menos ela tem que pegar, Lobinho. Vai ser meio difícil, mano. Dez, cinco. Nove, dez, nove, oito. Ah, eu já percebi que a Coelha gosta de ficar no lugar alto, hein? Deixa eu ver. Ah, uma garinha aqui. Uma garinha... É, não foi a garinha. Ah, mentira. A Coelha vai aparecer a Coelha. Ah, não, velho. Ah, ela vai aparecer eu na Coelha. Se a pessoa não tivesse me matado, né? Era, né, Lobinho? Era. Começou? Uhum, eu vou ficar aqui. Nossa, não é possível. Vai, vai, vai. Eu sou que o objeto... Ah, não, mano. Pera, eu tenho que virar uma outra coisa. Eu acho que a Coelha é uma coisa que ela come muito, arrasou. Bolo? Uhum. Mano, eu era um bolo no início, mas eu já mudei de objeto. Será que ela é um bolo? Ela não sei o que ela tá agora, não, hein? Será que ela ainda é um bolo, Lobinho? Jesus, eu preciso mudar de coisa. Mano, eu quero mudar de novo. Eu me arrependi de ter mudado pra isso. Eu não sei como é que muda até agora. Você clica na... Isso. Ah, dá pra mudar a qualquer hora? Não, tipo... Pelo que eu percebi aqui, só pode mudar uma vez. Nossa, tem um negócio de flores ali pulando, que vacilou. Eita, o cara já até achou ele, filho. Deu dois fechadão no cara. Nossa, mano, tem dois ali perto, velho. Jesus, eu tô com medo, hein? Virgem Maria, de onde eu... Ai, eu quero mudar de objeto com ele, me ajuda. Não tem como mais, você muda só uma vez. Ah, mano, mas eu peguei um objeto muito óbvio, viu? Você é uma TNT, então, né? Ah, não! Socorro, 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 socorro! Eu duvido, eu perdi a gente, velho. Coelho, cadê você? Me ajuda. É sério? Ah, mano, mentira. Ai, ele tá pertinho de mim. O que que você era? Ah, tá, você não morreu ainda. Ai, ele tá atrás de mim, coelho, socorro. Ai, não, tô secando, meu Deus do Deus! Fica, fica no machado, ai, já foi. Eu morri. O que que você era? Eu era uma craft... Oxi, alguém me deu uma flechada aqui. Uma craft table? Eu era uma craft table. Ah, não, velho. Esses caras até de zoar comigo. Achei, achei um vazinho aqui, ó. Achei um vazinho, ó, o globino, é. Não, não, não. Ai, eu tô vendo o azul correndo que deu uma retardada ali. Ai, me ajuda, me mata o vazinho, me ajuda, me mata o vazinho. Matamos, boa. Tem uns retardada aqui que tá mandando uma flecha pra mim só pra avisar onde eu tô, tá ligado? Nossa, mano, é muita sacanagem isso, viu? Opa, tá aqui me sentando flecha. Mano, aonde eu tô já passou mais de 10 minutos. Mano, essa galinha tá andando muito suspeita. Essa galinha tá andando muito suspeita. Não é? Tem uma pessoa parada aqui. Mano, sabe o que eu tenho que virar na próxima partida? Olha, um vazinho desse de planta, dá pra esconder em qualquer lugar, véi. Mano, tem um cara que tá fazendo um outro de tonto ali. Um vazinho tá correndo, dando cunho, correndo com o tio ali. Tá muito engraçado. Ele avisava de o lava. Um vazinho sem os perros. Espearro. Lascou. Oi? Olha, um carinho que morreu pra... Tô correndo atrás de um vazinho. Tô correndo atrás de um vazinho. Mano, não. Esses caras não me acharam real. Meu Deus, ele sumiu. O cara sumiu. Pô, matei. Ah, matei ele. O nome dele é Beijo2345. Beijo. Eu queria que ela um beijo meu, galera. Será que é uma menininha que ela quer um beijo meu? Será? Tá bom, peraí. Tem um pouquinho aqui escopando. Convencido, hein? Convencido, hein? Será? Mano, então... Sério? Aham. Olha o bicho correndo, hein? Bicho correndo, bicho correndo, bicho correndo. Eu nem vi, mano. Foi muito rápido ali, tá ligado? Ah, tá em cima. Nossa, mano. Eu sou muito linda e bela aqui. Quando tiver faltando 10 segundos... Não, 20 segundos eu solto uns rojão aí. Ah, eu solto agora. Não? Falta dois minutos? Muita coisa. Não tá pra fugir por dois minutos. Não arrasou, mano. Olha lá, onde você tá? Você tá em cima de um negócio aí, né? Sim, mas onde você tá? Me dá uma dica. Eu tô no chão. Ah, mano. Aí não vai. Você é um bicho. Eita, me deram uma fechada. Me deram uma fechada. Nossa, não vem aqui, não. Eu já percebi que a coelha gosta de lugares altos. Deixa eu ver em algum lugar que tem uma bigorra. Olha, tem alguém me dando fechada. Alô, você, né, Lobinho? Não, não é eu não, mano. Fala, mano. Tá vindo a fechada daqui, ó. Não é eu não, mano. Nossa, mano. A gente tá dando fechada... É a coelha? Não. Não. Mano, tem alguém dando fechada por aqui. É o Lobinho, velho. Não fui eu, não, mano. Sério, não fui eu, mano. Meu Deus, aí meu coração é regador de flor. Tá correndo, tá correndo. Um vasinho, um vasinho correndo. Mata, 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 mata. Aqui um vasinho. Aqui um vasinho. É o Lobinho, não é? É eu não. Não? Mano, tem três caramongando lá na frente do negócio do spawn deles. Tão atirando a flecha no outro. Só que eles são amiguinhos. Não tem como acertar a flecha. São burros. Ah, 43 segundos. 42. Essa daqui eu tenho que ganhar. Ai, meu Deus. Eu tenho que ganhar essa daqui. Acha a coelha arrasou. Acha a coelha é soma. Ela é muito inteligente. Ela esconde em cima das coisas, mano. Mano, eu tô no chão. E até agora ninguém... Mano, já passou mais de dez pessoas aqui um monte de vezes. Coelha, dá uma dica do que você é, coelha. Gente, eu vou chorar aqui. Para, coelha. Dá uma dica aí. Vai, vai, vai. Ih, tão arrasou. Falta me beijar, velho. Você tava lá perto, mano. Você era o craft table? Aham, mano. Ah, seu miserável. Não é que eu ia te matar. Ai, sumiu agora também. Então, galerinha, o vídeo foi esse daí. Se vocês gostou, já sabe o que fazer. Aperta o dedão, like. O canal do meu amigo aí, mano, arrasou. Está aí na descrição. Passa lá, que é um canal muito bacana. E o canal da coelha também vai estar aí na descrição, pessoal. Passa lá. E, pessoal, dá um tchau aí. Tchau. Tchau. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.